no Ligação Total, mensagem do dia. Mensagem do dia por aqui oito horas quarenta e três minutos e essa mensagem aqui quem escreveu foi João Paulo Campos, dizendo de verdadeiro sentido ao seu Natal. Feliz daquele que encontra o verdadeiro sentido do Natal, feliz daquele que descobre de onde vem esse clima, essa alegria e essa paz que surge num paradoxo, a correria, a ansiedade, as preocupações desses tempos. Feliz daquele que consegue enxergar o que está tão claro durante todos os dias do ano, mas que por tantas vezes andando de cabeça baixa não conseguimos enxergar. Já é Natal, então viva esse clima diferente que aquece e que conforta. Perceba que o sentido do Natal não está no dar presentes, mas a esperança de que presenteando alguém sejamos capazes de fazer alguém um pouco mais feliz. Talvez seja esse o verdadeiro sentido do Natal, tornar-nos sensíveis o suficiente para encontrar na alegria dos outros a nossa própria alegria. desejo que neste Natal você chegue lá, afinal é Natal, é o nascimento de Jesus Cristo, o rei que se fez pequeno, o Deus que se fez humano, o Senhor vivo e Deus dos vivos, não dos mortos. Logo, nada melhor do que presenteá-lo amando, amando a quem está do seu lado, como ama a si mesmo. Creio que é só isso que o Jesus pediria ao Papai Noel, que todos se amassem uns aos outros. Então, ame, ame sem medo e ame logo, hein? Perceba quantas pessoas não conseguem mais esperar por seus gestos de amor. E não se esqueça de se deixar ser amado, seja sensível ao amor e perceba quantos anjos ganham asas neste tempo de Natal. É, às vezes estão do seu lado. Sejam deles, corra, ouse, busque e alcance. Queira, faça com que esse clima de Natal se estenda por todo o ano que está por vir. João Paulo Campos, a nossa mensagem do dia. Que tenha o apoio da Colchões Ortobom, loja exclusiva Ortobom de Feliz. Tenha as melhores noites de sono da sua vida com a Ortobom, a tecnologia e conforto que você merece. Informações do fone Watts nove, nove sete vinte e nove sete vinte e cinco. Ortobom de Feliz, sempre mais perto de você. No Ligação Total, mensagem do dia.